Agentes da Guarda Municipal de Sarandi, mediante informações, realizaram uma abordagem em indivíduos que estavam de frente a uma residência que possivelmente funciona como ponto de tráfico. Após buscas realizadas no interior da casa, agentes da Guarda, juntamente com policiais da Rotam e Rocamotos, encontraram uma grande quantidade de cocaína, além de balanço de precisão e objetos de origem duvidosa. Você estava na casa quando a Guarda Municipal e a polícia chegou? Não, senhor. O que aconteceu aqui? Não, o que aconteceu é que eu vim visitar a minha irmã aí, estava saindo, aí recebeu uma abordagem, senhor. Aí a motocicleta que eu estava, a BSC tem dois anos de atraso. Aí começaram a puxar e tal, estava aí o rapaz aqui. Aí de repente já gritaram, achou, achou, achou e já me prenderam o nóis aí. Você sabia que aqui era um ponto de tráfico de drogas? Não sabia não, senhor. Não sabia não, senhor. Tem passagem pela polícia? Não, não, senhor. Nenhuma? Nenhuma. Você estava na residência no momento da bota? Não, eu estava aqui na frente, senhor. A guarda está mentindo, então? Não, eu estava ali na frente, senhor. Você veio aqui fazer o quê? Você trafica aí? Eu vim com ele aqui, eu vim com ele, eu não conheço aqui a residência, não. Você já tem passagem pela polícia? Tenho, tenho, sim. Em Nova Londrina? Em Nova Londrina, isso mesmo. Veio para Saradi para cometer crime também? Não, eu vim para passear mesmo, para conhecer, não conheço aqui, vim para passear. Aquela droga que foi encontrada ali é de quê? Não sei, não posso dizer, eu não vi nem a droga, eu não vi. Mas você sabia que aqui era um ponto de venda? Eu não sabia, eu não conheço aqui, eu não sou daqui, senhor. Você usa entorpecente? Não, parei de usar faz tempo. Você tem vício em quê? Em nada. Você tinha vício em quê? Não, tinha em maconha e pedra, eu tinha. E foi encontrado várias pedras aqui também? Não, mas eu não uso mais, faz tempo. A senhora é proprietária da casa? Sou. Aquela droga ali é de quê? Ah, não sei, eu não estou sabendo de droga que vocês estão falando. Acharam droga dentro da casa da senhora, cocaína? Essa aí eu quero saber, porque eu também não sei. Quem que vive com a senhora? Meus filhos, ela, meus filhos. Se não, é da senhora ou é dos filhos da senhora, então? Não sei, eu não sei, moço. Era bastante... Oi? Você não mora na casa? Lógico, eu moro, sua mãe mora. Era bastante frequentada a casa por molecada aqui, pessoas? É, o pessoal aqui, né, o pessoal da família, os moleques daqui, o pessoal aqui. E a droga? A droga que surgiu de onde? Eu não sei, você está ouvindo falar que eu não sei? Eu só quero saber, eu também quero saber. A senhora perdeu o filho da senhora há tempo atrás, né? Exatamente, vai fazer um ano. Foi por que ele morreu mesmo? Não, a gente ainda não sabe ainda. Diz que é droga, diz que é acerto de contas, essas coisas, mas isso aí é o que o povo fala. Não sei, não tem certeza. Não tem certeza. E a senhora, a senhora não sabia que os filhos traficavam a casa? Lógico que não. Como que os meus filhos traficavam? Olha a idade que eles têm, filho. E são sãs? Sãs eles não são, senão eles estavam no céu. E essa droga apareceu de onde? Eu não sei, o que eu estou falando para você, eu quero saber também. Eu não sei, moço. Sim, nós saímos lá do centro, lá onde nós aprendemos cocaína, vários objetos de cocaína e alguns elementos até, elemento que já tem passagem em Nova Londrina por furto, já até fugiu da cadeia, veio de Nova Londrina para Sarandi. E aqui em Sarandi o pau está arrochando, não tem vez para eles não. Aí tivemos a informação que aqui no verão, também no dia de verão, tinha dois pontos de droga aqui, que havia os elementos traficando. Chegamos no local aqui, conseguimos a lista, pegar uma lista dos elementos que eles tinham vendido, os valores, o nome das pessoas, mas ele conseguiu fugir antes da chegada nossa. E é o trabalho que continua dia e outurnamente, a Guarda Municipal, juntamente com a Polícia Militar, esse bom trabalho, esse trabalho em conjunto, as forças de segurança que estão surtindo efeito, diminuindo a criminalidade e traficantes de Sarandi. Todo dia é preso um traficante e com isso está diminuindo os homicídios de Sarandi. Já vai para 60 dias sem homicídio, porque os homicídios é briga de traficante, de droga que causa esses homicídios. E nós estamos combatendo o tráfico, automaticamente combatendo os homicídios de Sarandi. É igual a gente tem falado, a gente vai unir mais ainda, vai unir mais forças, a gente está trabalhando em conjunto e quando há união, bandido não tem vez. Então, quem está devendo para a justiça aqui, ou pretende instalar algum ponto de droga ou questão criminosa, põe a barba de molho, que o negócio não está bom aqui não. E de que forma a população pode dar acusação? A população pode nos informar através do 181, denúncia anônima, ou através do 190, ou ligar, informar a gente pessoalmente, a gente está passando pelas ruas, fazendo rondas pelas ruas e pode parar a gente e denunciar. A gente não vai dizer quem está denunciando e sim coibir a criminalidade.